Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é somente para compartilhar com vocês este meu sonho realizado. Um dos sonhos, né gente? Eu tenho vários sonhos a se realizar e este era um sonho que eu ia só realizar o ano que vem, mas graças ao meu pai, papai do céu em primeiro lugar, que abençoou meu pai e meu pai, né, que é um pai maravilhoso, que me ajudou a realizar esse sonho antes do esperado, né gente? Estou com uma tesourinha aqui e eu vou abrir para a gente ver juntas, tá? A gente compra as coisas pela internet, a gente confia, né, lógico, mas dá um medo de chegar um pedaço de tijolo, dá! Mas a gente tem aí, né, as ferramentas na mão, caso não for, né, o que eu comprei, a gente clica em devolver e a gente devolve duas pedras no lugar de uma, né? Então bora lá, gente, ó, abri aqui a caixa. Gente, eu quero que vocês vejam, eu também quero aparecer aqui. Tirei o plástico bolha, ai meu Deus, eu nem quero olhar. Olha isso! Meu Deus do céu, gente, ó, lembrando, lembrando, lembrando não, né, nem falei ainda, gente, isso aqui não comprei zerada, tá? Eu até ia comprar zerada, mas ia demorar muito tempo para eu conquistar, né? E eu achei que se eu procurasse um bom vendedor que tivesse uma câmera bem conservada, eu compraria usada. Então essa daqui é usada, tá, gente? É a minha Canon G7X Mark II. Gente do céu, vocês não têm noção. Antes de eu abrir, eu preciso contar para vocês como que foi o rolo de comprar essa câmera, tá? Bom, gente, como eu falei que me acompanha há bastante tempo, quem me conhece pessoalmente sabe que meu sonho era ter esta câmera aqui. Eu não abri ainda, tá, gente? Eu vou abrir junto com vocês a caixa, mas pelo pezinho parece que é uma câmera mesmo, né? Um plástico de bloco, não. Mas deixa eu contar para vocês. Gente, eu vivia pesquisando essa câmera. Toda semana eu pesquisava essa câmera. E aí, eu guardava nos meus favoritos, lá do Mercado Livre, né? Colocava um coraçãozinho nos favoritos e guardava lá. Quando eu dava na outra semana, pesquisava se tinha umas outras câmeras mais conservadas, com menos tempo de uso. Porque a maioria das câmeras que eu salvava, as pessoas já usavam para vídeos, né? Então, assim, a bateria já vem, tipo, meio que, não viciada, mas já vem mais usada, né? Do que uma pessoa que tem ela somente para fotografar, né? Então, assim, gente, eu procurei na semana passada alguns anúncios e tinha alguns anúncios de vendedores novos, né? Vendedores novos que eu falo que eu não tinha visto ainda, mas o produto era usado, tá? Porque essa câmera aqui, gente, ela nova, ela é mais de 3 mil reais, tá? Alguns lugares você até encontra por 2.900, tipo, quase 3 mil mesmo. A usada, eu até comentei no meu vídeo, que eu até mencionei para vocês, o meu vídeo de meus equipamentos de gravação, eu comentei lá que essa câmera usada eu só achava em torno de 2.500, tá? Então, assim, gente, eu, fuçando lá no Mercado Livre, achei uma câmera igual a essa por 2.000 reais. Gente, sério, eu enlouqueci, fui correndo lá na casa do meu pai. Meu pai é uma pessoa, assim, gente, que é a pessoa, é o meu primeiro fã, né, do meu canal, lógico, né? Meu primeiro fã da vida, né? Meu pai é meu pai, né? A gente não tem como comparar. Mas o meu pai, gente, desde o primeiro centavinho que eu ganhava do YouTube, que eu juntava, né, do YouTube, eu contava para ele e ele ficava todo feliz, sempre me apoiou, se emocionava comigo pelas minhas conquistas no canal. Então, assim, ele é uma pessoa que eu divido tudo, sabe? Divido tudo, tudo eu conto para ele, é meu melhor amigo, meu pai. E aí eu falei, pai, olha a câmera aqui, pai, que eu quero. Achei por 2.000 reais a câmera, sempre achei por 2.500 e essa tá por 2.000. O pai, vamos comprar. Eu falei, como é que eu vou comprar? Eu só tenho 300 reais guardado, né, porque eu tava juntando dinheiro para comprar essa câmera. Daí ele falou assim, não, papai, te empresta. Menina, na hora que ele falou isso, meu coração disparou, assim, né? Aí eu perguntei lá no anúncio, né, algumas dúvidas que eu tinha sobre a câmera, se tava em perfeito estado, tal, tal, mas o rapaz usava a câmera para gravar vídeos, né? Então eu sabia que a bateria dela não ia estar novíssima, novíssima por conta disso. Mas tudo bem, eu ia arriscar e nisso, gente, eu imprimi o boleto num sábado. E lá nas perguntas do anúncio eu avisei o rapaz que na segunda-feira eu ia pagar, né, sem falta, e agradeci. Beleza. Gente, vocês não têm noção? Alguém veio na minha frente com um cartão de crédito e comprou a câmera, cara. Nossa, gente, doeu meu coração. Vocês não têm noção da minha tristeza, sabe, que eu fiquei na hora. E pra mim o mundo tinha acabado, porque eu já tinha impresso o boleto, né? Só faltava eu pagar, sabe? Então na hora que compraram a câmera com o cartão de crédito, a minha compra foi cancelada automaticamente, né? Então a pessoa que comprou no cartão foi mais rápida, lógico que o pagamento é aprovado na hora, né, e o boleto demora dois dias. Mas eu não tinha pago ainda, então tudo bem. No mesmo dia meu pai falou assim, filha, procura outra, procura outra câmera, né? Às vezes você encontra até uma que foi menos usada, né? Aí eu falei, ó, meu pai, né, sempre me deixa mais calma, né, que eu me desesperei, gente, eu queria chorar. Sabe o que é chorar? Porque eu nunca tinha achado uma câmera dessa por dois mil reais. E pra vocês verem, justamente, nunca tem uma câmera dessa por dois mil reais no Mercado Livre, quando tem, vende rápido demais, tá? Bom, gente, aí eu vi o anúncio dessa câmera aqui, ó, por dois mil e quatrocentos reais, tá? E assim, na descrição tava falando que essa câmera foi pouquíssimo usada, que essa câmera, ela só era usada pra fotos e a pessoa não tava utilizando mais e colocou pra vender. E aí eu resolvi mandar uma pergunta no anúncio, né, pro vendedor. Eu falei assim, faz dois mil e cem, porque assim, gente, dois mil reais eu sei que eu não ia achar nunca mais, né? Até contra algumas, mas assim, bem fodida. Desculpa a palavra. Mas assim, bem com marcas de uso, sabe? E aí, gente, eu mandei essa pergunta lá pro vendedor. E aí ele respondeu que sim. Nossa, gente, sério, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. E depois que eu imprimi o boleto, gente, a primeira coisa que eu falei pro vendedor, Pelo amor de Deus, aumenta essa câmera pra três mil reais pra ninguém comprar na minha frente. E aí o vendedor esperou eu fazer a impressão do boleto e aumentou pra três mil reais, que foi o que eu pedi pra ele, porque eu sei que se essa câmera ficasse mais uns dois dias no Mercado Livre, ela ia ser vendida na minha frente mais uma vez. E aí deu tudo certo, gente. O boleto foi compensado numa... Eu paguei numa segunda, né? Meu pai pagou, na verdade, numa segunda-feira. E ele compensou na terça-feira. E na terça-feira mesmo, o vendedor me enviou essa câmera. E hoje é segunda-feira da outra semana. E chegou, gente. Agora vamos parar de falar e vamos abrir a caixinha. É o que eu queria explicar pra vocês, sabe? Como que foi, gente? Foi uma luta pra comprar essa câmera, mas sonho realizado graças a papai do céu e papai aqui da Terra. Um papai ser afim que eu amo demais. Se não fosse pro meu papai, gente, sonho aqui ia demorar muito pra ser realizado, né? Então vamos lá. Vamos abrir a caixinha, porque eu já estou muito emocionada. Eu não sei nem como é que abre isso. Ah, aqui embaixo. Ai, gente. Estou muito nervosa. Gente, eu vou colocar aqui em cima pra dar altura aqui pra vocês conseguirem ver direitinho, tá? Ó, gente, aqui tem um... Não, meu Deus do céu, não acredito. É uma câmera mesmo, não é um pedaço de tijolo, não, gente. Olha, ainda ganhei um cartão de memória de brinde. Cartão de memória de 32 gigas. E aqui é a bateria dela, tá? Ai, gente, olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Parece nova. Parece zerada. A única coisa que a moça me falou no... Depois que eu comprei que eu vi que era uma mulher que estava vendendo. Porque você conversa, você não vê o nome da pessoa, né? E aí, gente, ela falou que a tela aqui de trás, ó, ela está com uma película. Deixa eu tirar as marcas de dedo que tem aqui. Ela está com uma película na tela. Então, desde quando foi comprada, essa tela está protegida com essa película. Então, a tela embaixo está intacta, tá? Ela falou que ia deixar para eu escolher se eu queria tirar ou não a película de vidro que tem aqui, tá vendo? Está com alguns arranhões aqui, mas eu acho que eu vou deixar, gente. Porque essa película aqui, eu achei ela no Mercado Livre por R$45, tá? Aqui onde eu moro, não achei. O rapaz falou que só encontraria na internet. Então, eu vou deixar essa película, porque você dá para ver que a tela está intacta. Ai, gente, muito linda! Meu Deus! Vou pôr a bateria e o cartão e já ligo para vocês verem. Liguei, gente! Olha que linda! Olha essa tela, gente, que gracinha! Olha, ela baixa assim, ó. Tá vendo? Ai, gente, muito linda! Muito linda! Olha isso! Bom, como vocês sabem, né, eu não sei mexer. Eu acabei de comprá-la, de ligá-la. Então, é só usando, fuçando, para ver, né, como que funciona, gente. Só sei que eu vou colocar no modo automático, porque eu não sei mexer. Então, quem não sabe mexer nas coisas, bota no modo automático, né, gente? Nossa, os botãozinhos, então, são tão pequenininhos, ó, da minha outra é tão maior, eu tô até estranhando. Ah, tá no automático agora. Gente, o engraçado é que eu tô aqui segurando ela e eu tô ouvindo o barulho, sabe? Tic, 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 sabe? Tipo um barulhinho assim de, ele foca sozinho, cara, meu Deus! E ela é aquela tela... Tug, tug, screen? De falar, não sei nem falar. Mas, enfim, você clica, ó, quando tiver desfocado, você clica, tipo, onde você quer focar, ela vai e foca, sabe? Ai, muito legal, gente, muito legal! Ó! Gente, a iluminação mudou porque o sol baixou, tá? No finalzinho do vídeo eu deixo um takezinho pra vocês verem eu gravando a mesma cena com essa e com a atual que eu tenho agora. Lógico que não se compara, né, gente? A minha Nikon P520 com essa, porém, essa minha que eu tô gravando agora pra vocês, ela é muito boa, gente. Eu só vou desfazer dela, no caso, eu já coloquei ela à venda, assim que eu comprei essa daqui, já coloquei ela à venda porque essa daqui, gente, é o meu sonho, assim, final, sabe? Eu não pretendo trocar de câmera futuramente. Lógico que se um dia eu tiver condições, eu vou comprar uma GoPro original, que ela custa aí uns R$2.000 e pouco, quase R$3.000 também. Mas não é por agora, daqui a anos, né, se um dia o canal me promover, assim, um dinheiro bom, porque no momento não está. Então agora eu vou ter que trabalhar, né, pra poder pagar essa câmera, bom que dá um ano e uma mais, né, pra poder saber que você tem que trabalhar pra pagar isso aqui, minha filha, senão, ó, senão o bicho pega, né? Bom, e só pra finalizar aqui, ó, na caixinha veio o carregador. Esse tipo de carregador aqui, gente, é muito bom, ó. Eu não gosto de baterias que só dá pra carregar na câmera, sabe? E essa daqui, ó, é um carregador tipo externo. Você põe a bateria aqui e põe na tomada e carrega. Eu pretendo comprar mais uma bateria pra essa câmera, porque eu que gravo vídeos pro YouTube, eu não posso ter uma bateria só. Ó, às vezes você tá gravando um vídeo, no meio do vídeo a bateria acaba, aí eu perco o foco do vídeo pra continuar depois, né? Então eu tenho que ter duas baterias. Essa câmera que eu tô usando agora, gente, ela tem quatro baterias, tá? Tem uma original, que veio nela, tem uma paralela que eu comprei, é... E tem mais duas originais, que eu paguei duzentos e pouco, gente. Eu tô pagando as baterias nessa câmera, estão tão novas. Eu já gravei hoje três vídeos e ainda a bateria tá intacta ali. É assim, maravilhosa, pra gravar assim, gente, uns... Acho que uns oito, nove vídeos por dia com as duas baterias que eu tenho novas. E mais um pouquinho com as duas antigas que essa câmera minha tem. Então, se você tem interesse em comprar essa minha câmera, tá, gente? Essa minha câmera é a Nikon P520, ela é maravilhosa. Tem um zoom de 42 vezes, então você pode fotografar a lua com ela. Ela é maravilhosa, tá? Só tô me desfazendo porque eu tinha o sonho de ter a Canon G7X. Então, sonho realizado, vou vender essa. Caso tenha interesse, gente, já tem um anúncio no Mercado Livre dela. Porém, lá tá um pouco mais caro, por causa do que tem as taxas, né, gente? Eu acabo perdendo aí em torno de duzentos reais pela venda da câmera. Mas caso você queira comprar diretamente comigo por depósito bancário, eu faço um preço bem camarada, tá, gente? Bem camarada mesmo, então só entrar em contato comigo. Bom, e aqui dentro da caixinha tem esse negocinho de garantia, ó. E veio também o manual de instruções. Gente, sério, eu tô muito feliz. Bom, eu vou aprender a mexer nela. Quando eu aprender, se quiserem que eu traga a resenha ou um vídeo explicativo de como que eu uso ela, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, gente, nesse momento eu tô gravando aqui com as duas câmeras, tá? Essa daqui que vocês estão vendo agora é a imagem da Nikon P520. E essa imagem aqui, ó, é da Canon G7X Mark II, tá, gente? Bom, essa daqui, gente, eu preciso aprender a mexer no ISO dela, que eu achei que tá um pouco escura a imagem, né? Essa daqui, ó, tá um pouco mais clara, mas essa daqui tá um pouco mais nítida. Eu não mexi nada mais do que colocar no automático, então eu vou ver como é que faz pra arrumar aqui, mas vocês podem ver, ó. Aqui já é a iluminação natural, tá? Que vem da janela. E aqui já é a iluminação artificial, que vem do meu softbox, tá, gente? Então é isso. Bom, finalizando o vídeo por aqui, com essa minha câmera Nikon mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado e ficado feliz com a minha conquista. Se você tem um sonho, não desista dele, vai atrás que você consegue, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!